Pessoal, no vídeo de hoje no canal da Juscelia Iuassa, na cidade de Tubalhão, Santa Catarina Estou mostrando para vocês um pouquinho aqui a ponte do quartel A ponte do quartel agora, ela só traz o trânsito para a BR-101, sentido a Top Brasil, para quem vai para o Gravatal Então esse é o sentido, essa ponte, ela só vai para o centro, né? Então, como sempre o pessoal está tendo dúvidas aí, quem vem das outras cidades vizinhas, quem vem da região Fica um pouco aí em dúvida quanto ao trânsito de Tubalhão E eu vou estar mostrando para vocês aqui a ponte nova, o qual dá sentido para Marcolino Martins Cabral E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje O nosso objetivo é prestar sempre informações, esclarecer dúvidas, trazer um vídeo que agregue um valor legal aí para vocês E eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, pessoal Então aqui nós estamos vindo na ponte nova E eu convido vocês para ir comigo para me tirar essa dúvida de vocês Essa ponte, ela leva sentido ao centro, é a ponte nova E para quem aí está voltando, está vindo do trânsito para pegar a BR-101 Ou vai pegar a ponte do quartel, ou vai pegar a ponte ali do Fragoma Ok, pessoal? Então vamos comigo Quero agradecer de coração o pessoal que sempre está se inscrevendo no canal O pessoal que está aí assistindo sempre nossos vídeos Está comentando, está deixando um joinha Obrigada de coração, tá joia, pessoal? Estou vindo para Tubarão Então agora eu deixo aí mais um vídeo Vou deixar um vídeo aí mais longo Para vocês, para tirar essas dúvidas Pessoal, desejo felicidades, desejo saúde, desejo alegria Para quem quiser vir conhecer a nossa cidade de Tubarão Fica próximo aqui na BR-101 Fica mais ou menos a umas duas horas de Florianópolis Fica próximo a Criciúma E Tubarão é uma cidade boa de se viver Tubarão é uma cidade que tem qualidade de vida E eu convido vocês para ir comigo no vídeo de hoje Estamos na Marcolina Martins Cabral Aqui próximo a Unimed Próximo a Clínica Cordes E é isso aí, pessoal Desejo alegria, desejo felicidade Desejo tudo de bom para cada pessoa que está me assistindo E o nosso objetivo do nosso canal é esse Trazer sempre um vídeo legal, um vídeo bacana para vocês E trago vídeo aqui da nossa cidade Esclarecendo algumas dúvidas E trago vídeo de turismo do nosso estado Da nossa região E hoje estamos aqui em Tubarão, Santa Catarina Mostrando um pouquinho da minha cidade para vocês Fazendo um vlog em Tubarão E mostrando para vocês, passando aqui em frente A próxima vida, próximo ao supermercado de aço Próximo ao centro de Tubarão Está um dia de sol Está um dia bonito Estamos no verão aí Estamos no mês de fevereiro E está um dia muito bonito Vale a pena vocês passear um pouquinho nesse vlog comigo hoje Para me mostrar um pouquinho de Tubarão para vocês Mas aí Leandro, você que gosta dos vídeos de Tubarão, meu amigo Mais um vídeo aí Mostrando um pouquinho da nossa cidade Está bem movimentada hoje Por conta que é um dia da semana Comércio aberto E então está bem movimentado E é isso aí pessoal Desejo bênção sem fins Para cada pessoa que está me assistindo Desejo saúde Desejo felicidade E desejo tudo de bom Que todos os seus planos sejam realizados Que tudo aquilo que tu idealiza Para a tua vida venha acontecer E eu desejo muitas coisas boas aí Para quem está assistindo nossos vídeos Vamos comigo no vídeo de hoje Mais um pouquinho Fazendo esse vlog aqui na cidade de Tubarão Agora nós vamos passar aqui Próxima prefeitura Então vamos comigo Porque nós vamos agora Estamos saindo do centro da cidade Rumo a BR-101 Não vou pegar BR-101 Mas eu moro do outro lado da ponte Então eu convido vocês para ir comigo agora Nós vamos Essa ponte aqui É igual a ponte do quartel Ela só traz a gente do centro Sentido BR E esse é o nosso objetivo Mostrar aqui para vocês Como que está o funcionamento agora Dos trânsitos aqui em Tubarão Então eu mostrei no início do vídeo A ponte nova Que leva para o centro Farol Shopping Marculino Martins Cabral Hospital Nossa Senhora do Conceição E agora a gente está voltando E nós voltamos pela outra ponte Não pela ponte do quartel Que a gente poderia voltar também Mas voltamos pela ponte do Fragoma O Fragoma era o material de construção aqui Estamos indo pela beira Rio E convido vocês Nós vamos sair ali pertinho já Daqui a pouco ali Próximo a Top Brasil E é isso aí pessoal Aqui a BR-101 Para quem vai sentido A Laguna Florianópolis Porto Alegre Para quem vai para São Paulo Aqui a BR-101 Ou então para quem vai sentido o contrário Que vai para Curiúma Tôres E é isso aí meus amados Vamos comigo Que é sempre bom A gente está mostrando esses vídeos legais Para vocês Eu faço com muito carinho E é isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL